Fala, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e hoje nós vamos estar iniciando uma série de aulas falando sobre Geografia do Brasil. Nós vamos ver tudo sobre Geografia do Brasil. Se você quer acompanhar essa aula, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e vem comigo porque você vai aprender tudo sobre esse tema agora. Então, vamos lá. Vamos falar de Brasil. O que é o Brasil? Poxa, parece uma pergunta simples. Aonde fica o Brasil? É uma pergunta simples. Nós temos que entender como que a gente vai responder essas perguntas. Então vamos entender um pouquinho o que é. Bem, aqui eu desenhei para vocês o nosso país, o Brasil. Se você é do Brasil, acredito que a maior parte do meu público é do Brasil. E aqui nós temos, né? Nós vamos estudar um pouquinho o espaço geográfico brasileiro. Rafael, o que é esse espaço? O espaço que nós estamos estudando é exatamente aquele espaço no qual a população brasileira tem uma relação de poder com esse espaço. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas segura aí. Bem, então vamos falar das características gerais do nosso país. Primeira coisa, quinto maior país em extensão territorial do mundo, certo? Ele é o quinto maior país em extensão, em território, certo? Perdendo aí apenas para a Rússia, que é o maior, para o Canadá, para os Estados Unidos e para a China, certo? Fora esses países, o Brasil é o maior, tá ok? Então nós somos o quinto maior do mundo. Uma coisa que é muito falada sobre o Brasil, fala-se que o Brasil é um país de dimensões ou extensões, proporções continentais. Por que isso? Quer dizer que nós somos um país tão grande quanto alguns continentes, como o caso do continente europeu, que é pouca coisa maior do que o território brasileiro, como, por exemplo, o território da Oceania, que também é muito pouco maior do que o território brasileiro. Então isso aí acaba sendo importante a gente analisar. Mas além disso aí, o que eu tenho que entender? O fato de ser um país extremamente grande faz com que nós tenhamos grandes extensões latitudinais. Isso quer dizer o quê, professor? Que a distância de norte a sul é muito grande, certo? Norte-sul. É uma distância norte-sul muito grande. Ou seja, a extensão nesse sentido é muito grande. E também vamos ter uma extensão longitudinal muito grande, ou seja, leste-oeste. E o que cada uma dessas condições gera para o Brasil? Primeira coisa, a extensão latitudinal, ou seja, norte-sul, faz com que o Brasil apresente uma grande variedade climática e uma variedade de vegetações. Obviamente, se eu tenho uma variedade de climas, eu tenho características vegetais diferentes. E também podemos dizer que o Brasil se encontra em duas das zonas climáticas do planeta. Quando a gente olha esse mapinha aqui embaixo, aqui eu desenhei o planisfério, certo? Você vai reparar que essa parte vermelha é a zona intertropical, que fica entre os trópicos. Trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Aqui em laranja, nós temos a zona temperada do sul. E aí, você olhando para o mapa grande, você vai perceber. Linha do Equador, linha que fica aqui bem no meio da zona intertropical, toda essa área até o trópico é zona intertropical. Abaixo aqui, você vai ter um pedacinho de zona temperada. Então, o Brasil, se você perguntar, é um país tropical? Sim, moro num país tropical. Beleza, e aí a gente faz essa referência, tá ok? Então, das zonas climáticas, o Brasil se encontra em duas, com maior parte na zona intertropical. Isso caracteriza o Brasil como um país extremamente quente, já que é a região mais quente do planeta. É a zona mais quente do planeta. Tranquilinho, gente? Beleza? Vamos continuar. Só para concluir, a extensão territorial, quando nós falamos no sentido leste-oeste, ou seja, uma extensão longitudinal, faz com que o Brasil apresente várias faixas de fuso horário. Mas nós não vamos falar de fuso horário aqui agora. Por que nós não vamos? Porque a gente vai ter uma aula específica, exclusiva, exclusiva falando de fuso horário. Nós vamos falar só de fuso horário nessa aula. Então, peço para você deixar aí um asterisco. Vai ser falado depois. Fica ligado nisso aí. Beleza. E aí, quando a gente olha o território brasileiro, a gente começa a perceber que existe muitas características interessantes. Por exemplo, as fronteiras. O Brasil é um país tão grande que as fronteiras também, naturalmente, são enormes. E nós temos dois tipos de fronteira. As fronteiras a leste, todas elas são fronteiras marítimas. Vão ser fronteiras com o oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil. É o único oceano que banha o território brasileiro. Então, você vai ter fronteira com o oceano Atlântico. Além disso, nós podemos falar que o oceano Atlântico é conhecido como Amazônia Azul, devido à sua grande biodiversidade marinha que existe ali naquela região. Fazendo uma comparação à nossa floresta amazônica, que também tem uma grande diversidade de espécies, de animais, fauna e flora. Tudo bem? Beleza. Já as fronteiras terrestres, são as fronteiras com nossos países vizinhos aqui na América do Sul. Brasil é um país que se encontra na América do Sul. E, na região aqui, nós vamos encontrar quase todos. Só dois países não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul. Vão ser eles o Equador e o Chile. Todos os demais, Argentina, Venezuela, Uruguai, todos fazem fronteira com o Brasil. Tranquilinho? Moleza. Então, gente, nós temos essa condição no Brasil. E aí a gente começa a falar o que é território. O que é um território? Isso aqui é o território brasileiro. Rafael, o que é território? O conceito de território vem da condição de relação de poder. Eu exerço poder sobre o território, as pessoas reconhecem o meu poder sobre o território, sobre o espaço. Então, é exatamente isso. Mas e quando eu falo de territorialidade? Territorialidade é exatamente a aplicação do conceito de território. Ou seja, é quando um povo, certo? Você tem um povo se apropriando de um espaço. Ou seja, um determinado grupo com suas características, eles se apropriam do espaço. Eles passam a exercer poder sobre aquele espaço. E aí você está falando de territorialidade. É o espaço no qual aquele grupo vive, convive, estabelece suas relações e tudo mais. Beleza. Além disso, podemos falar também de território nacional. Rafael, território nacional? Você falou de território, territorialidade, ainda tem território nacional? Sim. Quando eu falo de território nacional, eu estou falando de um país, de um estado. Estado com letra maiúscula nesse caso, certo? E esse estado, como é o caso do Brasil, ele é controlado pelas instituições políticas desse país. No caso do Brasil, nós somos controlados por três poderes. O legislativo, executivo e judiciário. São os três poderes que, digamos, administram o nosso país. O executivo é responsável por administrar as instituições públicas, o legislativo, por elaborar e fiscalizar as leis. E o judiciário, ele tem que julgar e garantir o cumprimento das leis. Então, tudo isso aqui é importante. Mas, Rafael, falta uma coisa. O quê? Não tenho como ter um país sem um povo. Verdade. Nós temos que ter um povo. E esse povo constitui uma nação. Rafael, mas o que é uma nação? A nação é um grupo de indivíduos identificados por uma característica comum. Não só uma simples característica. Ah, todos são iguais ou todos apresentam uma determinada característica. Não. Mas todos eles possuem uma identidade. Eles têm uma identificação entre eles. A identificação, muitas vezes, vai ser pelo próprio território, mas também pela cultura, pelas características da população e por várias outras características que são, muitas vezes, classificadas como a nossa própria cultura. Tranquilinho, pessoal. Essa foi só a aula de introdução de geografia do Brasil. Nós vamos ver muito mais coisas. Então, fica ligado. Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com os colegas. E não deixe de ativar o sininho para você ser avisado das próximas aulas. Belezinha? Até a próxima. E não deixe de ativar o sininho para você ser avisado das próximas aulas.